Já me mandou um milhãozinho? Ai, ele ainda vai trocar meu celular. Ai, eu não acredito. Só tirar uma fotinho pra ele. Depois eu vou mandar um videozinho. Que isso, minha filha? O que você tá fazendo? Nada mais, só tirar umas fotinhos. Fotinho? Pra quem? Não, pra postar nas redes sociais. Menina, já te alertei com esse celular. Cuidado, hein? Eu sei, mãe. Eu sei, mãe, mas tá aí, ó. Deixa eu ver as fotos. Não, mas você veio aqui pra me dar seu irmão? Ó. Ai, que chata. Eita. Caraca, que foto. Uau. Uau. Já mandei um milhãozinho pra ela. Vou mandar mais. Ai, não acredito. Mandou foda. Nossa, que delícia. Hum, videozinho. Ela tá na minha mão, hein? Hum, vou pedir mais. Uau. Olha. Que isso. Gata demais. Amiga, nem de conta. Um babado. Eu conheci um cara na internet. Riquíssimo. Ele já me mandou mil reais. Só que umas fotinhas minhas. Você acredita? Foto? Mas que tipo de foto? Não, umas fotinhas sensuais, sem blusa, um videozinho. Ai, amiga, toma cuidado. Sem blusa. Vou ver, amiga. Amiga do céu. E se ele espalha essas fotos tudo pela internet? Não espalha nada. Ele é bobinho. Menina, você já viu o tanto de informação que tem aí? Um monte de gente fazendo, pegando as fotos, torquindo as pessoas. Olha, toma cuidado. Amiga, ele me mandou mil reais. Ele ainda falou? E por um outro videozinho, ele vai ficar no meu celular. Minha mãe não tem dinheiro pra comprar outro. Eu vou ter um celular novo, amiga. Um iPhone. Tá, amiga. Toma cuidado, porque eu acho que você tá se deslumbrando muito. Isso daí tá me cheirando perigo. Toma cuidado. Ai, para, amiga. Ai, para. Cara, você tá deixando o dinheiro subir pra sua cabeça. O que é isso? Não tô. Sua mãe sabe disso. Se ela ficar sabendo... O que é isso? Quem que vai contar? Não, eu vou contar. Não sei que você se prejudique, né? Não vai. Vai dar tudo certo. Só vou ganhar um celular novo. Ai, eu não tô gostando dessa história, não. Eu só tô pensando em você, tá? Para com isso. Tá mudando um ponto sensual. Você nunca foi assim. Você não é dessas. Qual o problema? Hoje em dia, se qualquer coisa, ele pega todas as suas fotos e joga na internet. Você vai fazer o quê? Blá, 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 blá. Para. Eu enchei meu saco no nome da mãe. Meu Deus do céu. Não é isso. É porque eu sou sua amiga. Eu só tô te alertando. Ah, tá bom. Depois não vai me dizer que eu não te avisei. Tá bom. Ah, é assim? Agora é assim que você fala comigo. Tá bom. Eu não quero ouvir seu irmão. Eu vim aqui pra te contar uma fofoca legal. Você fica me dando seu irmão. Tá, mas eu achei que era fofoca de outra pessoa. Você vem me falar que você... Que você tá me dando foto. Foto noa, semi-noa, sei lá, pra um cara que você nem conhece na internet. É tudo bem, blá, blá. Você que sabe. Depois não diga que eu não te avisei. Nossa. Nossa. Que invejosa. Por que não me dá seu irmão? Tô ganhando dinheiro? Ai, como é fácil tirar dinheiro. Só um fotinho. Tá tomando banho? Tô, mãe. Ah, é? E cadê o cabelo molhado? O corpo molhado? Não, eu já tava indo tomar banho, mãe. Já tava indo, Davi. Não entendi. Não, eu tô indo. Que relógio que é esse? É, é... Que relógio que é esse? Fala. Eu fiz o trabalho de uma amiga. Ela me deu. Sabe quanto custa o relógio desse, querida? Você pensa que eu sou burra? Eu não sei, mãe. Nem. Ai, ele tá andando o relógio aí com uma liçãozinha. Arruma um emprego desse pra mim? O que eu só queria? É... O que que é isso aqui? O celular novo, mãe. Celular? Isso aqui é um iPhone. Você tá ficando louca? Como que você comprou isso? Com a mesada. Que mesada? Com a mesada. Eu guardei. Juntei dinheiro. Eu vou pegar uma mesa e vou acertar na sua cabeça. Quem sabe assim você acorda pra vida. Sabe por isso aí que eu sou burra? Não, mãe. Você joga em tua mania de achar que a gente é burra. Eu não sou, hein? Eu tô de olho em você. Mãe, eu tô de olho em você. Eu vou conversar com o seu pai e você vai me contar direitinho como é que apareceu esses dois objetos aqui em casa. Já falei, hein, mãe? Me aguarde. Meu Deus do céu. Tô passando mal. Essa menina tá pensando que eu sou alguma imbecil. Não é possível. Gente, o que que eu faço? Com quem que eu falo? Como que eu descubro? Esse celular, esse relógio. Eu vou ter que conversar com o pai dela. Não tem outra solução. Amiga, amiga dela, amiga dela deve saber alguma coisa. Eu tinha, tudo bem? Manda mais fotos aí, mais vídeos. Bem, bem sexy, sabe? Aí depois te manda mais dinheiro aí. Comprar uma coisa que você quiser. Mas manda, hein? Manda hoje, hein? Beijo. Tá na minha mão. Hoje ele vai ficar louco. Vai me dar um monte de dinheiro. Já tinha... E aí, manda mais fotos sexo pra mim. Uns vidinhos aí. Bem... Aquele jeito. Ah, vou te mandar mais dinheiro e um presente. Eu vou te dar um carro. É, te dar um carro. Mas, ó, se prepara bem que semana que vem eu tô por aí. Tá? Vamos ver os parentes do meu e tô louco pra te ver. Beijo, Delícia. E... Tá aqui, eu vou me dar penhaça. Caramba. Um carro? E vai me dar um carro? Ai, não acredito. Oi, gatinha. Assim... A gente tem que se ver. Tô louco pra te ver. Quero te ver pessoalmente. Sabe como que é, né? Tô com saudade. Não quero ver você. Só... Pela internet não. Quero te ver pessoalmente. Oh. Oh, meu Deus. E agora? Não, mas... É só foto. A gente não pode se ver pessoalmente, não. Oh, se você não for me encontrar, eu vou ter que divulgar suas fotos. É, infelizmente, vai ter que ser assim. Ou você vai numa encontro, Ou as fotos vão ser divulgadas nas redes sociais. Você escolhe. Ou você que escolhe. Não pode divulgar minhas fotos. Não, você não pode fazer isso comigo. Pelo amor de Deus. Ou você que escolhe. Você prefere pagar uns 10 mil? Ou você prefere que eu divulgue as fotos? Eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho 10 mil. De onde eu vou te dar 10 mil reais? Ai, meu Deus. O que eu faço? Vou falar com a Larissa. Oi, Lari. Tudo bem? Tudo bem. Você tem que estar vivendo e se arrependeram? Você tem que estar expulsado na sua casa? É, eu queria te pedir desculpas. Eu fui grossa com você. Eu me arrependi. Ai, que bom, né? Que você fez o seu erro. E eu queria te pedir uma coisa. O que foi? Eu preciso de um dinheiro emprestado. Dinheiro? É. E quanto? Eu preciso de 10 mil. 10 mil, mas Ju. E o que você... A gente ficou louvada. Você se meteu dessa vez. Sabe aquele cara que eu estava conversando? Ah, não sei. Então. Ele está me cobrando agora. Ele quer ficar comigo. Quer expor minhas fotos. Eu só visei. Tá certo? Você não me ouve? Eu sei, Lari. Eu sou da sua casa. Você pode ser um crescente. Eu quero ser seu. Ai, meu Deus. 10 mil atrás. Não é o que eu vou tirar a minha. Eu tenho que ser esse dinheiro. Eu tenho que ser esse dinheiro. Eu tenho que ser dinheiro. Eu tenho que ser dinheiro. Eu tenho que ser dinheiro. Você não vai me ajudar? Eu não tenho que ser dinheiro. Como eu vou te ajudar? A gente pode tentar ter uma saída. O que você precisa falar com a sua mãe? Não pode falar com a minha mãe. Você está louca? É, mas eu vou ficar saída. A sua mãe precisa saber o que está acontecendo, Ju. Ah, tá bom, Lari. Tchau. Ai, dona Solange. Que bom que eu encontrei a senhora aqui. Tudo bem? Tudo. O que foi? A senhora pode vir um pouquinho mais para cá? Menina, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus. Ah, Maju, está aí? Tá. Ai, eu preciso te contar uma coisa. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Fiquei pensando se eu falava ou não. Fala logo. É que assim, ela se meteu numa enrascada. Ai, meu Deus, não. O que ela fez? Bom, eu vou falar, mas pelo amor de Deus, não fala que fui eu. Tudo bem que ela vai descobrir que fui eu, porque eu sou uma pessoa que sabe. Fala logo. Está me deixando irritada. Ai, olha, dona Solange, é que ela está devendo 10 mil reais para um cara que ela está mandando umas fotos sensuais. Ai, meu Deus. Eu não sei se você percebeu alguma coisa estranha. Eu falei para ela. Eu falei para ela que não era uma boa ideia, que ela estava se metendo numa roubada. Ela não me ouviu, ela até despeçou da casa dela. Ai, ela me ligou desesperada pedindo esse dinheiro, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu só estou te avisando, porque ela desligou o celular e eu estou com medo dela fazer alguma coisa. Entendeu? Com ela mesma, eu fiquei muito preocupada. Eu gosto muito da sua filha. Não, tá bom, eu agradeço. Eu agradeço muito você ter me falado, tá? Tá. Eu agradeço. Pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. Tá bom. Quer dizer, eu não sei nem o que fazer, nem o que falar, porque é tanto que eu avisei. Eu não queria ter falado, mas assim, é porque chegou nesse ponto. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa assim. Eu estou na sua lança. Eu acho que você é a única pessoa que pode ajudar. Pode ajudar. Desculpa, tá? Eu vou. Tá bom. Obrigada, querida. Obrigada. Tchau. Tchau. Querida, cadê você? Você está louco? Você não pode postar as minhas fotos. Você não tem esse direito. Você acha que eu não tenho direito? Tadinha. Bom, você não quer me pagar, não quer me ver, então se vê nas redes sociais, tá? Boa sorte para você. Quero ver eu não postar. Postado. Já era. Bem feito. Ai, bobinha. filha, 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 o que você fez? Fala pra mim. O que você fez? Me conta. Mãe, eu só mandei umas fotos. Ele me deu o celular, ele falou que ia me dar um carro, mãe. Minha filha, de onde você tirou que alguém, em sã consciência, fica dando coisas por aí? Onde? Você é tão burra desse jeito? Mãe, ele me deu dinheiro. Quanto? Ele me deu mil reais. Ah, e agora eu estou te cobrando dez. Júri de conversão monetária. O que mais? Que tipo de vídeo você mandou, filha? Pelo amor de Deus. Seja real comigo. É, nos vídeos. Sem roupa. Mas eu achei que era uma bombeira, mãe. Ai, meu Deus, vocês jovens são muito inocentes, gente. Se bem que tem um monte de mulheres muito mais velhas do que eu, inclusive, que tá caindo na mesma besteira. E agora, mãe? Tem que tomar cuidado. E agora o que a gente vai fazer, mãe? Eu não sei, eu não faço ideia. A gente vai ter que consultar um advogado, eu não sei. Isso é um crime virtual, eu não entendo disso. Aliás, ninguém entende, né? Ninguém entende sobre esses crimes. Todo mundo vai ver as minhas fotos, mãe. Não, filha. Vem cá. A gente vai ter que pensar num jeito disso aí que você resolveu. Mas, pelo amor de Deus, não seja mais inocente. Olha, olha, olha. Tô pegando o lance desse relógio. Olha, gente. E que isso sirva de lição pra todos nós, né? Pais. Estamos aí olhando os nossos filhos. Não estamos prestando atenção no que tá acontecendo. E não está acontecendo só com jovens, não, viu? Tem muita gente caindo na lábia de muita gente safada. Tá bom? Então, que sirva de lição pra nós. Né, Marju?